Senhor presidente, vereador Jorge Barude, quero cumprimentar a todos os colegas, vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham através dos nossos meios de comunicação, de rádio e TV. Quero também cumprimentar carinhosamente o nosso mais novo e ilustre companheiro Coxa, seja bem-vindo Coxa, já estivemos nos falando. Quero justificar aqui a minha ausência, uma vez que sou o primeiro secretário dessa mesa, em fusão realmente de compromissos externos, não pude estar na sua posse, mas conte conosco, está com esse vereador, naquilo que realmente puder contribuir para o bom desempenho das nossas ações aqui, referente à nossa cidade. Senhor presidente, iniciando aqui, eu primeiramente gostaria de pedir à TV Câmara que pudesse rodar um vídeo, para que depois, em sequências, eu desse continuidade aqui naquilo que eu tenho para poder realmente expor aqui para quem nos acompanha do nosso trabalho. esse vídeo, para vocês terem uma noção, terem uma noção do que um governo, quando está totalmente preparado nos seus propostos em atender a comunidade de uma forma do qual a nossa cidade, Remedio Bauru, precisa da prefeitura. E, na maioria das vezes, nós sentimos na pele, quando a prefeitura, dentro da diversidade, que ela não consegue atender, principalmente nas áreas de saúde, educação. Esse vídeo, para os senhores terem uma noção, inclusive quero aqui adiantar, o secretário de Esporte, o senhor Wanderlei, esteve nesse local dias atrás, conhecendo esse espaço. aí eu pediria que soltasse o áudio, para que realmente quem está nos acompanhando possa entender o melhor. E a galera está aqui fazendo aí a limpeza, e cada um com obrigação. Tem aqui o Dede aí, com o enxadão aí, né Dede? Beleza, está firmão aí? E o lanche vai sair? Ah, vai, né? Ah, beleza. Então, eu venho aí mais tarde pegar o lanche aqui com vocês aí. Comendo aí, o pessoal está lanchando aqui. Olha o Rian aí, cortando uns fios aqui, está no enxadão aí. Olha, esse cabo não está muito com o pedro para você não? Vai dar dó de coluna para você não aí, Júlio? Então é isso aí, é o que vocês estão vendo aí. A prefeitura não faz, já reivindicamos. A prefeitura dá uma adequada, principalmente com a instalação de alambrados, iluminação, grama, poder colocar alguns bancos, fazer um trabalho mais dentro daquilo que precisa. Eu tenho visto o esforço de um ou outro da prefeitura, mas a maioria praticamente acaba vendo o pedido e não dando conta do recado. Eu creio que desde quando a gente está nessa casa, a gente tem colocado que a cidade é de uma forma uniforme, atendevelmente zona sul, leste, norte, oeste, independente. Mas, infelizmente, eu fiz questão de colocar esse vídeo só para vocês verem que nós temos demandas, independentemente de qual região, demandas grandes que sejam solucionadas, porque senão afeta diretamente a comunidade que mais precisa, principalmente nessa área de esporte, que eu vejo que a cidade realmente é ilustrada, de uma certa forma, beneficiada com eles clubes, projetos como o vôlei, basquete, o próprio Noroeste. E a gente vê aí a dificuldade da prefeitura poder atender a sua plenitude naquilo que realmente que diz respeito. Graças a Deus que nós temos moradores nessas regiões que brilhantemente, humanamente, entendem e procuram realmente se envolver e ajudar esses adolescentes. Mas a prefeitura paga um preço por não estar realmente atendendo, principalmente regiões como Jaraguá, Pousada, Ferradura, e aí vai. Me honra com a parte, vereador. Queria parabenizar a vossa excelência pelo trabalho, porque quando eu vejo a população se unindo, se organizando da forma que foi apresentado o vídeo, isso me encanta, sabe? Porque é um sinal que alguém puxou. E se eles atenderam, com certeza deve ser valorizado para que todos entendam que não é só esperar, mas que nós também podemos contribuir para melhorar o ambiente que nós nos encontramos. Parabéns, vereador. Muito obrigado, vereador Serginho. Porque uma das ações que nos atribui é fiscalizar e cobrar as ações do Poder Executivo. Foi isso que nos fez e que, através daquilo que nós temos colocado à população, e nos escolhido para a Dedo estar aqui, colocando essas demandas, essas dificuldades. Por isso que nós não estamos aqui dizendo para a atual gestão que ela é totalmente responsável por todas essas dificuldades, mas que nós temos que sanar, temos que esforçar e temos que levar informações com muita veracidade, senhor presidente. Aí eu quero chegar aqui, em relação à Prefeitura, agora é uma cobrança que eu faço, em relação de informações que é publicada através dos meios de comunicação e através até desta Casa, quanto à demanda de vaga de creche em nossa cidade. A Prefeitura, há um tempo atrás, nos informaram que ia, no início de agosto, inaugurar uma creche ali no Parque Rusgo. Cadê a inauguração dessa obra? Cadê o andamento das outras que estão paralisadas? Esse é o papel do parlamentar. Por isso que nós precisamos realmente abrir a boca e dizer para todos os que nos ouvem, nós estamos tentando fazer o que nos compete. Cabe quem de direito nos dá uma resposta ou não? Ou vai ouvir isso com pouco caso e vai simplesmente falar, aquele lá está cobrando, deixa ele cobrar. Agora, nós não podemos mais conviver com pessoas que estão dentro do erário público que pensam assim. Meu, quando você vai lá na comunidade, você promete, abre a boca e fala um monte de coisas. A população nos cobra e a gente precisa dar uma resposta. Eu gostaria muito que alguém da Prefeitura me desse um posicionamento quanto andam essas obras das creches paralisadas em nossa cidade. constantemente em meu gabinete, vem mães aqui desesperadas, que o Marinho está desempregado, que ela está querendo trabalhar, fazer um bico e não consegue. Por isso que daqui a pouco foi colocado aqui, para um dos vereadores que me antecederam, ué, nós vamos então transferir o que nos compete responsabilidade para o Ministério Público. buscar na Justiça o que é de direito sagrado. Ah, espera aí, vamos tentar, de uma certa forma, com muito brilhantismo, e fazer a diferença, né? Porque, na verdade, são pessoas bonitas, contribuem e precisam de ser acolhidas nessas demandas. Nós estamos aqui falando da educação. Por ora ainda, continua o número de vagas de creche em nossa cidade aumentando, porque a demanda que chega aqui nesta casa, nós sentimos na pele. Gostariam muito de ajudar. Mas quem tem que fazer e dar uma resposta concreta é o Executivo. Não pode estar passando informações simplesmente só para tirar realmente o corpinho fora, a responsabilidade de que ele compete. ou não? É uma outra área que eu vou citar aqui, na área da saúde. Senhoras e senhores vereadores, sabia que o hospital de base está há mais de um ano com equipamento que faz tomografia e raio-x quebrado? Agora, você imagina as consequências dos nossos munícipes, que precisam de dar continuidade ao seu tratamento e não conseguem. Como que o médico realmente vai analisar um caso, sendo que não consegue executar esse exame? Então, por isso que eu digo para os senhores e senhoras, essa é a velha política. Política essa que não dá mais para funcionar. Nós temos que abrir a boca e falar. Eu estou falando o que eu sinto. Estou falando o que eu sinto e o que aqueles que estão atrás de mim esperam uma resposta. E, para isso, precisa e necessita respeitar o cidadão. Porque o artigo 5º da Constituição brasileira está lá cravado. Saúde é o direito do cidadão, dever do Estado. Agora, se é dever o Estado não faz, a população vai atrás dos nossos magistrados. E os outros órgãos? Nós estamos fazendo aqui. Por isso que, simplesmente, eu tenho que abrir a boca e falar. Doa quem doer, gosta quem gosta. Para mim, simplesmente, é essa cidade que precisa melhorar e muito. Agora, a Prefeitura, através dos seus órgãos de comunicação, precisa levar com mais seriedade as informações passadas à população. Vem aí a questão das obras de tratamento de esgoto. A 2020, um absurdo. Isso não se faz. A população está pagando por essa obra. Fundo perdido do governo federal para essa obra. Tem dinheiro, tem tudo. Mas, realmente, cada vez mais vai para o Tom Lando. Não, senhor presidente, espera aí. Não é assim. Eu acho que é assim. Cuidado com o que fala. Para amanhã e depois, realmente, não tem as consequências que, talvez, realmente, não espera que o povo está remedido de fato, saturado de pessoas que falam demais e fazem pouco. Essa era a minha fala. Muito obrigado. Boa sessão a todos. 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 Obrigado.